Fala galera aqui do canal, tudo bem com vocês? Galera, queria saber de vocês, vocês ficaram animados com o novo iPhone? O iPhone 14 aí? Vocês curtiram? Eu queria que vocês colocassem uns comentários aí Tipo, em relação a estética não teve mudanças do 13 né? Inclusive a galera que acompanha aqui o canal, quem quiser pessoal, dá uma conferida nos links da descrição Que sempre tem boas promoções de iPhone pra vocês, tá bom? Então, se você tá buscando o iPhone aí, todas as versões né? 1Tera, 512, o Pro, o Pro Max, o Plus, porque o Mini saiu né? A Apple não tá mais fazendo iPhone pequeno Eu achei, desde que foi lançado o iPhone pequeno pessoal Eu achei que o risco de não vingar ele é muito grande Porque o iPhone pequeno vai ter menos bateria E hoje em dia ninguém quer ficar com um smartphone que não tem uma boa bateria Que pelo menos não consiga chegar até o fim do dia bem, sabe? Então, eu sabia mais ou menos ali no iPhone 13 Que eu acho que não ia durar muito tempo Tanto que nesse iPhone 14 aí A Apple resolveu tirar essa versão Mini né? Então, tirou, removeu né? Porque o Plus vai te trazer mais bateria Eu acho que é bem mais alinhado com o que as pessoas estão querendo hoje Mas eu queria saber de vocês aí Esse lançamento da Apple deu aquela motivada? Vocês ficaram afim de pegar o iPhone 14 né? O Pro ou o Pro Max aí? Ou foi mais do mesmo? Eu queria que vocês colocassem aí embaixo Se vocês estavam com a expectativa muito alta, muito elevada Eu já comentei aqui no canal né? Várias vezes que nesses novos eventos da Apple pessoal A expectativa não precisa ser tão grande Porque normalmente a Apple vai trazer alguns detalhes Que óbvio vai fazer a diferença Vai ser melhor do que a versão anterior O iPhone 14 Pro e Pro Max Ele é melhor do que o iPhone 13 Pro e Pro Max Isso não tem a menor dúvida tá? Se você tá nessa dúvida de saber se realmente é melhor ou não Sim, é um smartphone melhor Mas a diferença não é muito grande Porque o 13 é um excelente aparelho, entendeu? É realmente um smartphone muito bom Para os tempos modernos Então se você tem um 13 E não veio nenhuma novidade Que pra você faz todo o sentido Faz toda a diferença Cara, tranquilo Segura o seu smartphone Com você o 13 E troca quando sair o 15 Então se você tá buscando o iPhone pessoal Dá uma conferida nos links da descrição Porque é promoção muito, muito boa Bastante aparelho que entra em promoção Bem legal Se quiser uma promoção nova A gente tá atualizando Então não sei quando você tá vendo esse vídeo aqui Mas acessa os links aí Que vale bem a pena Se você tá buscando o iPhone E poder conferir Beleza? Isso que eu acho muito legal Né galera? Então, é... Assim, eu acho interessante Porque quando a gente acompanha A gente consegue ver as coisas legais Que aparecem Tipo, essa Dynamic Island Né? Essa aí ilha dinâmica aqui Cara, muito boa ideia A Apple teve uma sacada Enquanto as outras fabricantes Estão tentando esconder O notch, né? Tentando esconder esses sensores da frente A Apple falou Não, vamos assumir isso E vamos dar uma função bacana pra isso Ela foi na contramão E a galera gostou demais Então, a Apple conseguiu acertar Quando a gente fala De ser uma marca criativa Isso sempre teve no core, né? Da Apple Sempre foi uma preocupação da marca Pô, a gente tem que fazer algo bem feito Algo de muita qualidade E a gente tem que ter criatividade Realmente tem que enxergar O que as pessoas não tão vendo, né? A Apple tem essa característica Que torna ela uma das marcas mais valiosas do mundo, né? Ninguém chega nesse patamar À toa, né, pessoal? Então, isso que eu acho bem interessante Por que eu queria saber de vocês? Vocês ficaram animados aí com o novo iPhone? Sim ou não? Você já pegou seu novo iPhone? Como é que tá isso daí? Coloca aqui nos comentários É muito legal sempre Saber a opinião de vocês aí sobre isso Beleza? Mais uma vez Tá procurando um iPhone? Dá uma conferida Aí nos links da descrição Aproveita pra deixar seu like Ativa o sininho Compartilha esse vídeo Vamos ver se ele chega a mais pessoas E a gente consegue receber aí de fato A opinião da galera Beleza? Valeu e até um próximo vídeo aqui do...